Fala galera, eu sou Guilherme Trindade, esse aqui é o Galinho Tique Liro, e você está no canal RTF, e o assunto de hoje é contra-ataques rápidos, segue aí. Nos últimos vídeos, nós estamos gravando com o Rafael Passo, o Rafael hétero, hoje a gente está com o Rafael Vittar, que vai estar gravando aqui conosco, conhecido Galudinho aqui do canal. Então galera, olha só, é muito simples, para ter resposta rápida, a gente tem que acostumar a sentir o golpe, ou tocar, ou o movimento do adversário, e responder prontamente. Eu vou passar aqui uma combinaçãozinha muito simples, o Rafael está na guarda, alta, ele vai tentar não ficar prestando atenção no que eu vou desferir aqui nele. Mas de começo, vamos fazer a primeira parte, ele vai sentir a mão tocando na guarda dele, ah, eu estou na minha guarda, se eu sentir aqui, qual que é o lado que está aberto, é o lado que está desferindo, então ele vai jogar o direto aqui, beleza? Se ele jogasse, por exemplo aqui, sentiu a mão ali, jogar com a mão esquerda, a minha mão direita na guarda, então funciona, funciona, pode ser que o cara abaixa a guarda, enfim, mas diversas variáveis. Então o Rafael sentiu essa mão aqui, ele já vai responder com o direto, o mais rápido possível, ele vai responder, como se fosse um, dois, ó. Beleza? Então para ficar uma combinação, um ataque, não ficar tipo, ah, senti a mão, joga um golpe isolado, então ele vai sentir lá, aqui vai jogar direto, cruzado, direto. Então, só isso aqui, sentiu? Um, dois, três, bem rapidinho. Vamos fazer essa simulação, vai fazer isso aí, um roundzinho, dois a três rounds de três minutos. Então o Rafael está treinando. Observe o que eu estou fazendo com a minha mão e não estou com a manopla, porque eu quero trabalhar só um pouquinho de agilidade com o Rafael. Eu quero o meu golpe, vá rápido nele, o toque na guarda dele e ele responda rapidinho. Ele não vai precisar descer com muito impacto na minha mão, então está tranquilo, não precisa da proteção nas mãos. Mais uma vez. Observe que às vezes eu estou jogando com essa mão aqui, ó, só para que eu não quero que ele preste atenção na minha mão, e sim, ele sinta o golpe. Então, ó. O mais rápido possível. Posso fitar para forçar o erro do colega também. Excelente. Primeira parte. Vamos para a segunda parte agora, que ainda segue a mesma linha de raciocínio. Porém, ao invés de eu jogar na mão direita dele, eu vou jogar aqui na mão da frente. Então, eu joguei aqui na mão da frente, ele vai devolver já com essa mão aqui, ó. Porque, ó, estou golpeando aqui ele, mas o meu lado está aberto. Então, eu vou jogar com o cruzado na mão da frente para continuar a combinação. Jogou aqui, cruzado, direto, cruzado. Para que tenha continuação na resposta. Não fique apenas o golpe isolado. Sentiu o golpe, pão, cruzou. Até porque pode ser que ele não acerte o cruzado. Normalmente, o golpe curto acabou da variável do golpe longo. Então, ele vai sentir cruzado, direto, cruzado. Então, ele vai trabalhar isso. Para quê? Trabalhar a velocidade de resposta dele nos contra-golpes. Então, estamos lá. Mesmo treino que a gente fez na primeira parte. Assim. Começa devagarinho. E vai acelerando aos pouquinhos. Até. Está valendo. Eu vou deixar aqui minhas mãos soltas para ele não tentar pegar o meu movimento. Eu quero forçar o erro dele. Quanto mais rápido ele responder, melhor. Imagina aqui. Um, dois, três. A mão aqui já está valendo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tem que ser como se fosse a contagem do golpe. A continuidade. Se fizer um. Um. Demorou demais. Então, tem que ir. Um, dois, três, quatro. Esse é o tempo de resposta. Então, está lá. Oh, errou, hein? Corta não. Por isso que eu estou fazendo essa variável com as mãos aqui. Beleza? Pegou a primeira parte. E a segunda parte. Onde ele recebeu o golpe. Na mão do direto aqui. Devolveu. Direto, cruzado, direto. Tomou na mão do jab. Cruzado, direto, cruzado. Agora, vamos juntar os dois. E vamos conversar devagarinho. Porque é aí que começa o erro. Começa a embananar o tico e o teco aqui. Vai embananar o Pablo, Vitara e a Anitta. Vamos lá. Então, olha só. Comecei aqui, ó. Estou lá com o colega. No momento que ele sentiu a mão ali, pá. Ele vai ver com a segunda combinação. Cruzado, direto, cruzado. Que é iniciando com o lábio que ele recebeu o golpe. Sentiu a mão aqui? Direto, cruzado, direto. E eu vou trabalhar essa variável a fim de fazer ele responder o mais rápido possível. Começa devagarinho. Vamos lá. De forma bem sequencial. Esquerdo, direito, esquerdo, direito. Depois eu vou começar a fazer uma variável mais aleatória. Faço essa, repito, jogo pra outra. Fituma joga outra. Pra forçar o erro dele. Mas isso aí com o decorrer dos rounds. Faço primeiro a fim de ele entender o fundamento do exercício. Depois, vamos aprimorar um pouquinho. Depois eu vou vir pra forçar o erro dele. Então, eu coloco o Rafael. Veja que tá lenta a resposta dele. Tem que responder um pouquinho. Aí, aí você tá melhorando. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui o seu comentário se você já treinou. O que você acha dessa técnica ou esse método de treino. Por hoje é só. E até a próxima. Eu vou começar a ensinar o ensinamento. Eu vou começar a ensinar o ensinamento. Então, o que que tu vai passar? Não, é pra ser surpresa, tá ligado? É pra tu realmente ter aquela noção da... Opa! Tô prendendo. Eu não sei ainda. Eu vou ter que... Peraí, deixa eu ver aqui, ó.